O governo precisa estar à atenção para o semáforo CIRNEBE Avaria. O transporte público CIRNEBE Avaria. O governo recomenda que o Rádio é importante para mim. O Barac e a Lampumera é cada vez que estão, e a Lampumera é cada vez que estão. Nós nos sentimos lá de um dia que está. A Lampumera é a Baluá, a Baluá. Nós o sub-governo é o Rádio Lampumera, o Rádio Zerba-Cross. Tira a observação de Yemeni, semáforo nebe-estala e a direção um balide, que se parte caro com os dinam e de onde ela funciona e inclui a Colmera Palácio Presidente. Além da Nemos, semáforo nebe-estala e a capital, que se controla o que se parte relevante será no Né e Malabele Estrada. Laura Severo, Marito da Costa, Yemen.